A noite quando me deito Chego a sentir vontade De pedir para morrer E sempre à noite ao deitar No vazio do teu lugar Só sinto saudade e dor É porque sem ti me deito E no quarto junto ao leito Choro por ti meu amor Hoje sem te ter junto a mim Minhas noites não têm fim Só vejo recordações Dos carinhos e ternuras Dos beijos que nós trocamos Dos segredos e paixões Nesta minha solidão Peço a Deus em oração Para que possas voltar E depois então juntinhos Vamos ter nossos queridos E voltar de novo ao mar E sempre à noite ao deitar No vazio do teu lugar Só sinto saudade e dor É porque sem ti me deito E no quarto junto ao leito Choro por ti meu amor Hoje sem te ter junto a mim Minhas noites não têm fim Só vejo recordações Dos carinhos e ternuras Dos carinhos e ternuras Dos beijos que nós trocamos Dos segredos e paixões Nesta minha solidão Peço a Deus em oração Para que possas voltar E depois então juntinhos Vamos ter nossos queridos E voltar de novo ao mar Nesta minha solidão Peço a Deus em oração Para que possas voltar E depois então juntinhos Vamos ter nossos queridos E voltar de novo ao mar E depois então juntinhos Vamos ter nossos queridos E voltar de novo ao mar Edwin Alственно Oabeth Oép O O O O O O